Olá, eu sou Alexandre Kalachi, médico gerontólogo, sou consultor para este tema tão importante da Bradesco Seguros e sou presidente do Centro Internacional da Longeridade. A Organização Mundial da Saúde junto às Nações Unidas declarou que esta é a década do envelhecimento ativo e saudável e que está alicerçada em quatro pilares fundamentais, todos eles, e eles interagem. Saúde, aprendizagem ao longo da vida, a importância da participação social e de você ter este capital social, mas também a importância de você se sentir seguro, de você estar protegido face a essa vida muito mais longa. Nós vamos conversar com pessoas que sabem muito desses temas e vamos começar hoje com a Rosângela Marcondes. Quando eu tinha 58 anos eu estava naquele momento de ninho vazio e agora eu faço o que da vida? não tenho mais trabalho, eu já fiz tudo que achava que precisava fazer. Minha filha olhou para mim e falou você é curiosa, você é intensa, você gosta de entender o que está acontecendo no mundo, por que você não cria uma página na internet? Tenho muito gosto de falar sobre esse tema e por conta disso criei os meus canais nas redes sociais, porque a internet é esse universo onde podemos conversar com tantas pessoas em tantos lugares, então eu tenho muito gosto de ser uma influenciadora digital madura. O que você poderia dizer, nessa metade da década do envelhecimento ativo e saudável, que conselho você daria para as pessoas de todas as idades? Que a gente tivesse muito cuidado com a nossa saúde, com os nossos amigos, que a gente pudesse viver rodeado de bons amigos, que a gente pudesse ter uma vida saudável, que a gente entendesse que tem vida lá fora, que a gente pudesse aproveitar a natureza, que a gente pudesse criar mais momentos de integração entre as diferentes gerações, para que a gente pudesse realmente transformar essa década. Eu digo que somos 8 bilhões de pessoas no planeta, somos todos diversos, somos todos envelhecentes, não tem saída, todos nós vamos envelhecer. É um momento precioso para a gente fazer trocas maravilhosas, engrandecer essa longevidade. Agora sim vamos fazer isso tudo virar uma realidade e a gente vai celebrar todas as idades, juntos e misturados. Obrigado, Rosângela. E nós tivemos mais esse Minutos da Longevidade. Música 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 Música